Bom, no bloco anterior eu falava sobre o WhatsApp, né? Essa ferramenta, esse aplicativo que nos ajuda aí a trocar mensagem, o pessoal faz contatos comerciais, namora, enfim, tá aí o WhatsApp. Aqui o nosso WhatsApp, para que você possa mandar também a sua foto, a sua participação, mas também a sua reclamação. Acontece que ainda existem pessoas que não têm o celular, ou se tem, não sabe usar o aplicativo, que é normal, né? Normal. Mas aí, deixa eu vir para cá, porque nós aqui recebemos um bilhete, Pois é, recebemos um bilhete de um morador, aqui de Três Lagoas, e neste bilhete ele fala, meus repórteres da TVC. Eu quero, aqui, olha aí, meus repórteres da TVC. Aqui em Três Lagoas tem três terrenos muito sujos e matagal, tá da altura das casas. Nós moradores já fizemos várias reclamações, né? A prefeitura, e eles não vêm ainda. Enfim, tá aí a letra desse morador que trouxe para nós aqui nos estúdios, nos estúdios do grupo RCN, aqui no Vila Nova. Infelizmente, ele não deixou o nome, né? Não falou quem é o autor deste bilhete. Então, nós ficamos surpresos. Eu fui até o bairro São João, para tentar descobrir quem era o autor deste bilhete aqui. Eu queria conversar com ele, saber quem é ele. Não encontrei. Infelizmente, eu não encontrei o autor deste bilhete. Mas eu fui lá e encontrei isso daqui, ó. Lá na rua onde fala, proibido jogar lixo. Você acha que adianta? Não, não adianta. Este terreno fica lá na rua Santa Amélia, esquina com a rua das Perdizes. Ele falou, citou três terrenos. Nós encontramos dois, mais crítico é esse aí que você está vendo. Ele não é grande não, viu? É um terreno até pequeno, uns 15 por 30, sei lá, por aí. Mas olha o tanto de sujeira. E a placa está aí, a pichação está lá dizendo. Proibido jogar lixo. Você acha que adianta? Olha aí, ó. Resíduos de materiais de construção, tem lixo doméstico, tem galhas de podas de árvore, os moradores, restos ali, a caixote, espuma, os moradores falaram, conversaram comigo, falaram assim, ó, está insuportável. É rato, é barata, é escorpião, tem de tudo aí dentro. Inclusive, noiados. À noite, isso aqui vira ponto de consumo de drogas. Está abandonado? Aí o noiado falou assim, ah, está abandonado, é aqui mesmo. Viram com os pontos de consumo de drogas, nesse endereço aqui, neste terreno aqui, na Rua Santa Amélia, com a Rua dos Perdizes. Então, atenção, nós iremos procurar a Prefeitura, na verdade, a Prefeitura já até nos informou que vem fazendo aí a limpeza e cobrando dos proprietários. Mas, francamente, hein? Francamente, esse terreno aqui está há mais de dois anos, mais de dois anos não, mais de um ano sem receber uma poda, uma limpeza. Olha o tanto de sujeira que tem nesse terreno, lá no bairro São João. Gostaria de agradecer, inclusive, o autor do bilhete, né? Pegou aí um folheto aí de uma propaganda aí na cidade e a mãos escreveu pedindo que nós fôssemos lá para mostrar aí o que eles estão vivendo lá. além de insetos, como eu disse, né? De ratos, escorpiões, baratas, tem a questão do mosquito. Diz que a noite para dormir lá é uma guerra contra os pernilongos. Está difícil mesmo. Obrigado, então, para você que mandou esse bilhete para nós aqui. Eu fui lá te procurar, não te achei? Tudo bem. Fica para a próxima. Mas agora a gente vai entrar em contato com a Prefeitura para cobrar aí uma solução deste terreno, notificar o dono do terreno, né? Para que ele faça a limpeza desse jeito que está aí, não. Bom,